Salve, pessoal! Oséias Rodrigues. Nessa aula eu estarei passando algumas frases sobre 2-5-1 na tonalidade menor utilizando somente a escala menor melódica. É super importante quando a gente quer aprender um estilo que a gente estude a fraseologia. Música é uma linguagem, se você quer aprender a tocar chorinho, jazz, bossa nova você tem que tocar frases, aprender frases daquela linguagem. Então, ou seja, super importante esse estudo de fraseologia. Eu sempre recomendo que você estude as frases em ritmos diferentes e andamentos diferentes. Dessa forma você consegue realmente absorver a frase. Antes de começar, eu gostaria de dar um toque do meu curso online, o Jazz Guitar Academy, que é um curso super organizado e super completo de harmonia, improvisação, chord e melody. Lá também tem uma sessão Masterclass onde você pode me enviar um vídeo com uma dúvida, tocando algum tema, que eu vou gravar um vídeo resposta, dando um feedback mais pessoal para você para ver onde você pode estar estudando mais e dando mais atenção. Valeu pessoal, boa aula a todos! Música Essa frase está sobre um 2-5-1 na tonalidade de Dó menor, ou seja, Ré menor com sétima e quinta bemol, Sol com sétima e Dó menor com sétima. Aqui é interessante que eu vou pensar sobre os três acordes com uma escala menor melódica. Sobre o Ré menor com sétima e quinta bemol, eu vou utilizar a escala de Fá menor melódico, que vai dar o som para esse acorde de Ló Criu 9, ou seja, eu vou acrescentar uma nona para esse acorde, logo eu vou ter essa sonoridade. Música Sobre Sol com sétima e décima terceira bemol, eu vou utilizar a escala de Lá bemol menor melódico. Música E sobre Dó menor sétima, eu vou utilizar a escala de Dó menor melódico. Música 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 Ok? Então a frase, olha só, vou começar com uma apogiatura para a nona, do Ré menor com sétima e quinta bemol, Música Aqui eu chego já no Ré, ou seja, nona do Ré, tônica, sétima, quinta bemol, quarta, Música Terça menor do Ré, nona do Ré, tônica do Ré, aqui eu já cheguei no Sol, ou seja, sobre Ré, Música Sobre Sol, décima terceira bemol, ou quinta aumentada, tônica, nona aumentada, décima primeira aumentada, quinta aumentada, ou décima terceira bemol, a sétima, tônica, nona bemol, e eu vou repousar aqui, quando eu chego no Dó, na sexta do Dó, ou seja, até agora então temos Sol, cheguei no Dó menor, e aqui eu vou fazer uma apogiatura da quinta bemol, puxando para a quinta do Dó, terça, século maior do Dó, quinta do Dó, ou seja, e vou parar na nona do Dó, e no final ainda um cromatismo da tônica até a sexta, ou seja, a frase sobre Dó então, Então, toda a frase lenta. Novamente, Dó menor com sete de quinta bemol, Sol, Dó, Essa frase está sobre um 2-5-1 em Lá menor, ou seja, Si menor com sete de quinta bemol, Mi com sete de menor bemol, e Lá menor sete, ou Lá menor sete. Sobre o Si menor com sete de quinta bemol, eu vou utilizar a escala de Ré menor melódico, que vai dar o som de Si, Logra, Logra, Logra eu tenho. Sobre o Mi, eu vou utilizar a escala de Fá menor melódico, que vai dar o som de Mi alterado. E sobre Lá menor, eu vou utilizar a escala de Lá menor melódico. Eu começo a frase na quinta bemol do Si, sétima, nona do Si, que vai dar o efeito Lócreo 9, terça menor, quinta bemol, sétima, novamente a nona do efeito Lócreo 9, e chego na nona do Si, ou seja, aqui eu vou aproximar a décima terceira bemol do Mi. E vou fazer um cromatismo da décima primeira aumentada até a nona bemol do Mi. Nona, tônica, sétima, ou seja, sobre Mi. Agora, sobre Lá menor, eu vou fazer um movimento interessante, onde eu começo aqui, sexta do Lá, sétima do Lá, e em cima eu vou botar sempre essa frase aqui. Ou seja, a frase lenta, sobre Si menor, Mi, Lá, em Cinta, e em Cinta, e em Cinta, B, e Cinta, e lá. Essa frase está sobre o 2-5-1 em Ré menor, ou seja, Mi menor com sétima e quinta bemol. Lá com sétima e décima terceira bemol, ou Lá alterado. E Ré menor com sétima, ou Ré menor com sétima e nona. Sobre o Mi menor, eu vou utilizar a escala de Sol menor melódico, que vai dar o efeito de Mi menor de Mi locro 9, ou seja, Sol menor melódico. Sobre Lá com sétima, eu vou utilizar a escala de Si bemol menor melódico, ou seja, que vai dar o som de Lá alterado. E sobre Ré menor, eu vou utilizar a escala de Ré menor melódico. A frase começa em Ana Cruz, eu começo antes de chegar no Mi menor, Então eu começo na sétima do Mi menor. A quinta bemol, a nona que dá o efeito de Mocro 9, sétima, depois a quarta do Mi, ou seja... E agora eu vou fazer um cromatismo para chegar na quinta bemol do Mi. E agora sobre Lá eu vou fazer... Ou seja, tônica, nona bemol do Lá, sétima, tônica, décima terceira bemol. Terça, nona aumentada do Lá. Tônica do Lá, ou seja... Aliás, eu já estou no Ré, né? Então quinta do Ré, sétima maior do Ré, tônica do Ré, nona do Ré, terça, quinta, sétima maior, nona... E termino a frase na sexta do Ré menor. Ou seja, a frase sobre o Ré vai ser essa frase aqui. A frase toda bem lenta. Sobre Mi... Lá... Ré... Novamente. Valeu pessoal, espero que tenham compreendido, espero que tenham curtido as frases. Fiquem de olho aqui no canal, não deixem de conhecer também o Jazz Guitar Academy. Abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.